Cacau, Cacau, Cacau Cacau é boa lavra, eu vou colher Na safra do verão eu vou vender Cacau é boa lavra Assim diz o lavrador, se não fosse o cacau O segundo programa da Saga do Cacau começa destacando o papel deste cultivo no meio ambiente Enquanto muitas plantações precisam da retirada quase total da cobertura vegetal nativa Esta é uma lavoura que precisa de sombra para produzir Um ecossistema rico que para muitos ambientalistas é responsável pelo que resta da Mata Atlântica do Sul da Bahia Mas há quem coloque o cacau no banco dos réus e encontre mitos no perfil ecológico da lavoura cacaueira O cultivo do cacau sempre foi prático e mais barato sob as árvores da Mata Os pioneiros da lavoura sabiam disso e mantiveram espécies nativas em suas fazendas Debaixo delas o plantio no sistema cabruca A expressão cabruca veio do popular cabrucar Que significa abrir o interior da mata para fazer um plantio Preservando muitas árvores nativas As primeiras lavouras de cacau da região foram todas implantadas neste sistema E foi isso que mais pesou na preservação da Mata Atlântica do Sul da Bahia É o que assegura o ambientalista Rui Rocha, presidente do Instituto Floresta Viva Que atua em programas de preservação da Mata Atlântica na região cacaueira A cultura do cacau se estabeleceu tão bem aqui e feito no meio, no interior da floresta Que hoje nós temos numa região do porte do Sul da Bahia Cerca de 600 mil hectares cultivados no meio da floresta Então esse sistema cabruca, ele tem um grande papel Realiza realmente uma função tremenda para a conservação da floresta nessa região Para ele, o que mais ameaçou este papel preservacionista do cacau Foi justamente a crise provocada pela vassoura de bruxa Quando muitos fazendeiros começaram a desistir da lavoura A crise do cacau levou a uma substituição dessa cultura Pela cultura do café, da pupunha, a pecuarização, que foi o mais sério E o avanço da atividade madeireira, vinda do extremo sul da Bahia para a região de Camacã, Una e Itacaré E isso acabou levando a uma forte destruição dos remanescentes florestais e especialmente das áreas de cabruca Hoje o sul da Bahia tem apenas 7% da área total de mata atlântica preservados Poderia ser pior se não fosse o cacau Diz o presidente da Associação dos Proprietários de Reservas Particulares da Bahia e Sergipe O cacau é uma cultura preservacionista por natureza Porque o cacau tem que ser plantado à sombra das árvores Ele precisa de 50% de sombra e 50% de luz Então foi uma estratégia dos primeiros produtores em derrubar a parte mais baixa da mata E plantar o cacau e manter a cobertura florestal E o que acontece? Isso aí contribui na promoção da ligação entre as áreas de floresta remanescente É como se fosse um corredor natural Henrique Berbert mora na fazenda Teimoso Que abriga uma das 31 reservas particulares do estado A propriedade que já teve o cacau como principal produto Hoje investe na mata preservada A floresta hoje é a principal atividade da propriedade A floresta hoje a gente está trabalhando com pesquisa científica Com cursos de formação Em diversos cursos, com estudantes, com universidade E estamos tentando ingressar na atividade do ecoturismo A reserva do Teimoso é destino de 500 visitantes todos os anos São principalmente estudantes e pesquisadores em busca de conhecimento sobre a floresta Ao mesmo tempo que a gente tem a parte da pesquisa fomentando A gente também pode fornecer dados importantes sobre biodiversidade Para os donos das RPPNs Para que eles consigam ter subsídios Ter informações sobre como manejar a sua área Dados sobre biodiversidade E melhor conservar essas áreas de Mata Atlântica Essas manchas de Mata Atlântica que são comuns aqui no sul da Bahia Mas o cacau não é visto como principal fator de preservação da Mata Atlântica Por todos os ambientalistas Débora Faria, doutora em Ecologia, concluiu uma pesquisa E diz que há muito mito nesta história O nosso foco da discussão não pode ser simplesmente a cabruca Que é um ambiente alterado Embora ele seja extremamente importante para a conservação Mas ele não é o foco O foco são as matas A diversidade biológica que nós queremos preservar Do nosso interesse Que é onde tem espécies ameaçadas Aquelas que estão com mais chance de desaparecer Elas são mantidas efetivamente nas florestas E o sul da Bahia, ao contrário do que muita gente pensa Não tem muita floresta Longe dos debates ecológicos sobre o cacau É bem verdade que muitos produtores Como Osmil Rodrigues Estão mais conscientes da importância da Mata em suas fazendas Mesmo diversificando a propriedade Inclusive com pequenas unidades agroindustriais Seu Osmil não permitiu que nenhuma árvore fosse derrubada Até café ele plantou debaixo da Mata Foi uma das coisas que eu lutei Foi para não mexer na Mata Não produzo tudo o que eu podia produzir Por causa da cobertura Mas estou satisfeito com o que eu produzo Novos caminhos para a produção de cacau da Bahia Na busca pelo agregar valor ao produto da fazenda O cacau fino Onde a qualidade é a principal meta Conquista espaço no sul da Bahia A produção de cacau fino na Bahia é recente Coisa de um ano Começou com um grupo pequeno de produtores Hoje já são 73 fazendas se dedicando a este tipo de produto Na verdade qualquer cacau pode ser transformado em fino O que muda é o manejo A diferença na produção do cacau fino já começa na colheita Com a escolha apenas dos frutos maduros no pé E neste caso o trabalhador não pode usar o bigador Para pegar o fruto no chão como é feito normalmente O cacau fino tem que ser recolhido sem nenhuma ferramenta Na mão mesmo Porque qualquer ferida na casca pode iniciar precocemente a fermentação das amêndolas Ainda na roça, depois da colheita, são separados apenas os frutos perfeitos A ruma, o amontoado de cacau, deve ficar repousando por seis dias Para concentrar o açúcar e reduzir a polpa A quebra também merece atenção especial Diz este francês radicado na Bahia Um dos mais entusiasmados com o cacau fino O importante é não machucar a amêndoa Depois, na hora de abrir Você tem que destacar cada amêndoa uma da outra Assim, na hora da torrefação Vai ter uma boa homogeneidade Se as duas amêndoas ficarem ancoradas A torrefação pode queimar A fermentação também é diferente Mais demorada Nos primeiros dois dias O coxo deve ser tampado para manter a temperatura Depois é preciso revirar bem as amêndoas E mais quatro dias de fermentação Isso diminui a acidez E melhora o sabor do chocolate Exatamente A formação do sabor Todos os açúcares, frutosos e glucosos No final, é uma decomposição do amidão Que tem dentro da amêndoa O amidão vai se decompor Se tem uma energia externa, o calor Se chama de reação exotérmica Quando o açúcar vira álcool Para estabelecer estes critérios Os produtores criaram a Associação dos Profissionais Do Cacau Fino e Especial de Ilhéus O vice-presidente explica que essa união Facilita a comercialização deste produto Hoje, consegue-se no mercado um preço bem melhor Até o dobro do que é pago pelo cacau comum Porque ele deixa de produzir um cacau para commodity E vai produzir um cacau para artigo de luxo Que é essa a maior diferença Daqui a pouco, o cultivo orgânico sem química Também valoriza mais o cacau baiano Você vai saber quais são as diferenças do cacau orgânico E por que ele faz tanto sucesso fora do Brasil Na onda do econegócio Onde a natureza é priorizada em transações comerciais O cacau orgânico surge no sul da Bahia Como um produto viável e promissor Que tem mercado garantido Dentro e fora do país A produção de cacau orgânico no sul da Bahia Já existe há mais de 10 anos E tem aumentado A principal diferença para o plantio convencional Assim como no cacau fino Também está no manejo Nesse tipo de cultivo não pode ser usado Nenhum produto químico Na adubação, somente biofertilizantes E a casca do próprio cacau No combate a pragas e doenças O controle é biológico Já para enfrentar a vassoura de bruxa A clonagem é liberada Eu acho que orgânico Ele tem um conceito bem amplificado da palavra E tem uma filosofia que a gente acompanha Que é produzir sem agrotóxicos Produzir sem poluir Produzir com justiça social Produzir com preservação ambiental É esse pacote de medidas É que faz o movimento orgânico dar certo Nesta fazenda em Una A 70 quilômetros de Ilhéus Há quatro anos 30% das lavouras São de cacau orgânico Cultivado em consórcio Com açaí e seringa O dono acredita que o produto Precisa ser melhor explorado Consumir produtos limpos É uma tendência mundial Os países com renda per capita elevada Já demonstram isso para o orgânico Eu acho que para o Brasil Que é uma referência em agronegócio no mundo É uma tendência a gente também ter A produção orgânica além da convencional Fausto pertence à Associação Cabruca Uma cooperativa que reúne 45 fazendas do sul baiano O presidente da entidade é o suíço Mark Nüschler Um dos pioneiros no cultivo orgânico do cacau na Bahia Todos os agricultores envolvidos precisam ter o certificado do IBD Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural Dão a segurança para o consumidor Que o que ele está comprando É realmente o que ele está prometendo Com o cacau orgânico Consegue-se atualmente um preço mínimo De 1.800 dólares por tonelada E prêmios que chegam a 200 dólares A Cabruca já exporta para a Itália E tem novos contratos engatilhados A gente tem um pedido já para a França E quase um pedido para a Suíça Tem grande interesse de uma firma na Argentina E perspectivas boas para voltar para o mercado nos Estados Unidos A Jupará é outra entidade que trabalha com cacau orgânico no sul da Bahia Uma ONG que dá assistência a assentamentos Como o da Fazenda Cascata em Aurelino Leal Aqui 40 famílias trabalham num sistema comunitário Não utilizam química na produção E sequer usam lenha nos secadores de cacau Um biodigestor produz gás E ajuda a diminuir a retirada de madeira do meio ambiente A plantação orgânica é uma plantação que eu diria que é mais saudável Não só para o homem do campo, o trabalhador rural Porque ele deixa de estar praticando males contra a natureza E consequentemente contra ele próprio E teria que ter maior dedicação Porque exige as técnicas que são as práticas agroecológicas Que aí ele tem que se capacitar A Jupará chegou a exportar o cacau orgânico produzido aqui para a Suíça Mas suspendeu a negociação por falta de capital de giro Demora muito e seria forçar as pessoas a ficarem 60 dias Sem o resultado do seu trabalho Que é com esse resultado de trabalho que ele se mantém semanalmente Acreditamos que esse ano será diferente A gente nessa safra vai conseguir fazer a exportação de cacau Cada família do assentamento tem de 3 a 8 hectares De onde retira o sustento As áreas coletivas como barcaças e currais Pertencem à associação Seu Miguel Marques é um dos assentados Tem orgulho de produzir cacau orgânico e mais Realizou um sonho antigo De ter o próprio pedaço de terra para produzir Não somos empregados mais de ninguém Somos donos do nosso nariz E graças a Deus vamos muito bem Trabalhando todos iguais Um ajudando uns aos outros Mais forte ajudando mais fraco E aí vamos levando a vida Em instantes O sonho da fazenda que não vende só amêndoas E ainda Como o cacau baiano é transformado em chocolate na própria Bahia E também no Espírito Santo No mercado interno A produção de chocolate Hoje consome praticamente todo o cacau da Bahia As fábricas iniciam o processo Com as amêndoas já beneficiadas Na região cacaueira, no entanto Não há investimentos de porte nesse setor É a riqueza do sul da Bahia Sendo industrializada longe das roças de cacau Alimento dos deuses Teobroma cacau O nome grego do cacaueiro é quase um presságio Com as amêndoas do fruto é feito um produto universal Que povo ainda não experimentou o chocolate Sua imagem é um convite O cheiro é irresistível O sabor exótico é imbatível Capaz de criar dependentes Mesmo no calor sufocante da Bahia O produto é muito apreciado Esta comerciante tem uma loja especializada em Salvador E uma explicação interessante para o consumo de chocolate Numa terra tão quente Eu vejo um equilíbrio todo o tempo no consumo Não vejo discrepância alguma Entre mais frio, mais consumo Menos frio, menos consumo É uma coisa que está na vida do baiano O chocolate ele gosta Mesmo porque nós vamos à praia E comemos uma moqueca borbulhando Comemos um caranguejo muito quente Comemos acarajé Se não estiver quente a gente não come Nesta confeitaria Uma das mais famosas da capital baiana Os quitutes que levam chocolate São os mais procurados Nós temos diversos produtos que são feitos A base de chocolate Não só os bombons tradicionais Mas nós temos também sorvete de chocolate Sorvete de chocolate com pimenta Nós temos o milkshake de chocolate E nós temos a característica de ter um público Específico da gente já Uma clientela tradicional Então as pessoas vêm e consomem De uma forma regular Os nossos produtos a base de chocolate O consumo de chocolate pode ser grande E constante na Bahia Mas na terra do cacau No sul do estado Nenhuma fábrica de grande porte Explora o principal fruto da lavoura cacaueira Esta em Ilhéus faz produtos famosos Pelos formatos eróticos Mas o chocolate já chega aqui pronto A fábrica mais próxima está em Salvador E não é antiga Funciona há seis anos A fábrica inicia o processo neste setor Com a preparação do líquor e manteiga de cacau Matéria-prima 100% brasileira A empresa compra estes produtos No parque de moagem em Ilhéus E exige lotes que utilizam apenas Cacau da Bahia A exigência tem uma explicação sentimental O dono da fábrica é neto De um dos pioneiros no cultivo De cacau no sul da Bahia O jovem empresário que tem o nome do avô Quer ampliar o negócio E quem sabe fazer chocolate Também na região cacaueira Pertinho das fazendas da família O negócio cacau é um negócio Que nós acreditamos ainda Completamente O investimento continua lá na nossa fazenda Em toda a fazenda que a gente tem Com o trabalho de clonagem Com o trabalho de biotecnologia E hoje estamos aqui na ponta Trabalhando também com Na verdade com o varejo E é trabalhando com chocolate Está no sangue da família toda Com certeza Na grande vitória No Espírito Santo Esta é outra fábrica Que utiliza o cacau baiano Na produção de chocolate Aqui o produto também Chega já beneficiado Líquor e manteiga São trazidos de caminhão O descarregamento é feito Diretamente no chocoduto Que alimenta os tanques E as imensas máquinas A produção começa com o refinamento Depois tem o cuncheamento Que na prática consiste em Bater bem a massa de chocolate Durante 12 horas Aí vem a moldagem Dos bombons e barras Tudo pode ser acompanhado de perto Em grupos de visitas Isso porque a empresa Já virou atração turística Na capital capixaba Foi a primeira vez Que eu vim aqui na fábrica Nossa, adorei muito conhecer E a linha de montagem deles Eles conseguem produzir Muitos bombons em poucos minutos Eu acho isso fantástico A fábrica Que tem na entrada Um vistoso cacaueiro É uma referência Na produção de chocolate No país Emprega 3 mil pessoas E é fruto Da persistência De um alemão Aqui no centro De documentação Em memória Estão todos os detalhes Da história da fábrica Que começou apenas Com a produção de balas Na época O imigrante alemão Henrique Maer Fraude O dono da empresa Nem pensava em fazer chocolate A ideia só surgiu Em 1934 Quando ele ganhou uma herança E pôde voltar À Alemanha Onde comprou As primeiras máquinas Para a produção De chocolate A família do imigrante Não é mais dona Da fábrica Que hoje é pivô De uma fusão polêmica Ainda não aprovada Pelo CAD Conselho Administrativo De Defesa Econômica Propriedade questionada Da parte A produção não pode parar Hoje mais de 50 países Importam um chocolate Feito aqui Prova de qualidade Que segundo o gerente De marketing É também consequência Do uso de uma boa Matéria-prima A nossa empresa É uma das maiores usuárias De todo o cacau Produzido no sul Da Bahia Eu diria que É a maior do Brasil Hoje E aqui ele passa Então por todo um Processamento Um processo de análise De análise microbiológica De análise de sabor De análise de textura Para que a gente tenha O melhor resultado possível E por que esse insumo Do sul da Bahia? Porque é uma região Que consegue Produzir uma matéria-prima Bastante favorável Para a utilização do chocolate Em função do seu clima Em função da sua condição De terreno Transformar uma fazenda de cacau Numa fazenda de chocolate Realidade ou utopia? No sul da Bahia As opiniões Sobre esta proposta Se dividem Há apenas um consenso O valor do chocolate Está muito distante Do valor da matéria-prima A ideia não é nova Há mais de 20 anos Existem estudos Sobre o aproveitamento integral Da lavoura cacaueira Dentro da própria fazenda Isso seria com a produção De polpa Geleia Doces cristalizados Licores Biogás E claro Chocolate Da amêndoa Para o chocolate O caminho percorrido Pelo cacau É longo E a parte mais lucrativa Da lavoura Acaba sendo aproveitada Mesmo por outros estados Outros países Enquanto o produtor De cacau Consegue aproximadamente 4 reais Pelo quilo da amêndoa O quilo do chocolate Custa hoje em média 80 reais Diante de tanta diferença Entre o preço Da matéria-prima E o produto acabado A fazenda de chocolate Surge como uma alternativa Para gerar mais renda Na região cacaueira Na CEPLAC Raimundo Mororó É o homem do chocolate Ele coordena Uma fábrica piloto Diz que a maior dificuldade Hoje está na primeira etapa Do beneficiamento A produção de líquor E manteiga Para a qual só existem Equipamentos caros Importados E de grande porte Nesse momento Nós estamos trabalhando Em cima da ideia Em cima dos equipamentos Com a empresa De São Paulo Para ter esses equipamentos De pequeno porte De forma que se instale Na região Para correr um polo água Chocolateiro De pequeno porte Que nós estamos chamando De fazenda de chocolate Os equipamentos Para a fase final De produção do chocolate Não são tão caros E já são fabricados No Brasil O investimento Sem contar Com a fase De beneficiamento Da amêndoa É de 250 mil reais Incluindo gastos Com as instalações Neste caso A parte mais cara Do processo Poderia ser feita Numa central Mantida por associações De produtores Trabalhar com o equipamento De um posto Um pouco maior E trabalhar E desenvolver Esse equipamento De tal forma Que o agricultor Entregasse seu cacau Numa central E essa central Fizesse a seleção Do cacau dele E processasse É do agricultor mesmo E o seu agricultor Pagaria uma taxa Por esse processamento É claro que a gente Não está pensando Em processar Todo o cacau da Bahia A gente tem feito Um cálculo De processar 10% Só do cacau da Bahia Não mexeria Com a multinacional Com as empresas Que estão da região Que são empresas Que tem dado emprego São importantes Para o Brasil Nós não assistimos nelas Então na realidade Nós queremos pegar 10% de agricultor Que queira produzir Qualidade Queira produzir Cacau especial Queira produzir Um chocolate Final Especial Isso é o grande sonho Do produtor Está entendendo Poder diminuir Um pouco Essa diferença Do mercado Que gera 6 bilhões De dólares Em amêndoa Para um mercado Que agrega No chocolate 600 bilhões De dólares Nem todos Tem este entusiasmo Eu não acredito Não acredito No chocolate Na realidade Para fabricar Um produto Como chocolate Você tem Certas Certas regras Vamos dizer assim De questão da qualidade Da distribuição Exigências Que o mercado Precisa ter Para que possa se expor Ou numa gôndola De um supermercado Ou numa boutique De chocolates finos Seria ótimo Mas eu não conheço Plantas Pequenas Suficientemente Pequenas Para se instalar Em fazendas Até porque A tecnologia É meio complicada O senador Antônio Carlos Magalhães Defende a produção De chocolate Na Bahia Mas em escala Industrial Eu acho que nós Devemos favorecer As indústrias Para não exportarmos Cacau E sim A matéria já Acabada O chocolate pronto Para agregar A produção Com a industrialização Tentamos fazer isso E se faz isso Em quantidade Muito pequena O dia que nós Fizermos em grande Quantidade Nós vamos ter também Chocolate De boa qualidade E ainda mesmo Mercado Suficiente Para aguentar A lavoura Cacauêira O ambientalista Rui Rocha Acredita no potencial De um chocolate Feito nas fazendas Com o apelo Da Mata Atlântica Essa é uma relação Fundamental De se estabelecer Por quê? Nós não vamos Conservar esse patrimônio Florestal existente aqui Sem ter uma economia Sólida Uma economia De alto valor agregado E o chocolate Entra exatamente Para isso É importante Que os produtores Se sintam Não apenas Produtores de cacau Mas produtores De chocolate E produtores Que conservam A Mata Atlântica E já tem produtor Se sentindo assim Ansioso Para começar A fabricar chocolate Na fazenda De cacau Esse vai ser O grande diferencial Do cacau Do chocolate Da Mata Atlântica Que vai ser Na verdade O produtor Vai ter o controle Desde a colheita Até o chocolate Estamos acreditando Aguardando Agora Esse Trabalho Que a CEPLAC Está desenvolvendo Ansiosos Aguardando Esse maquinário Justamente Para investir Nisso Também Na semana que vem A saga do cacau Chega A Europa O velho mundo É hoje Um dos principais Mercados Consumidores De chocolate A gente se vê No próximo sábado Tchau Tchau Tchau